Bruxa Super Malvada Bruxa Super Malvada É isso aí, então forte abraço a toda rapaziada do Santo Amaro Bruxa Super Malvada 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 Vinda lá, Operária, Vicário Geral Deixa os galos, deixa os galos, deixa os galos, deixa os galos brincar Deixa os galos, deixa os galos, deixa os galos, deixa os galos, deixa os galos brincar That's what's in this show Ladies and gentlemen Cruces, supermarmada Providência, providência, pode acreditar Providência, providência, pode acreditar A bruxa supermobada O que, o que manda é sete? Providência, providência, o que manda é sete? O que manda, o que manda, o que manda é sete? Providência, providência, o que manda é sete? A bruxa super-movada A bruxa super-movada Caminho do quadro, senado, camarada Estrada da força, o que morou para balar O que morou, o que morou, o que morou para balar A vó e a mineira A bruxa super malvada Pode levar fé A vó e a mineira Pode levar fé A amizade verdadeira A amizade verdadeira Para o que der e vier A bruxa super malvada Sem quebra corrente Essa união Que vem da antiga Somos todos irmãos O contexto aprova Por isso não brinco União eterna É a mineira e o zinco Sem quebra corrente Essa união Que vem da antiga Somos todos irmãos O contexto aprova Por isso não brinco União eterna É a mineira e o zinco Por isso não brinco A bruxa super malvada Se tu ficar na frente Nosso bonde vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Que não dá Que não dá Que não Que não dá Fulé de chá Enrola o pé O peito e o gogó A bruxa super malvada Vai virar o faraó Vai virar o faraó Oba, oba Tem gente ligando Tem gente na linha Alô Alô Quem tá falando? Alô da União dos Prédios Demora então, mano Convoca aí rapidinho Ah, vou convocar os amigos Da União dos Prédios, tá ligado? Vou puxar hoje pro gigantão De Itaúna, amigo Demora então A gente tá esperando Rapaziada, fala Quero ver o lado A comparecer lá Que é o lado B Nós vamos quebrar geral Se comparecer, amigo Tá, beleza então Sem dúvida Nenhum lado A vai comparecer Vai fortalecer Vamos pro voo, Netão Valeu Vai, 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 vai morrer geral Bruxa super malvada Bruxa super malvada Bruxa super malvada Providência, só pode acreditar Oba, oba, o telefone não para, rapaziada tá ligando E tem mais uma linha pra convocar Alô, quem tá falando? Castro do Catarina Demorou, convoca rapidinho, rapidinho Queiração do Catarina, direita de Cacatão do Biração Queiração do Catarina, dica pra Chauna, valeu Demorou então, quero ver então o reforço do Otávio Geraldo Lado A então, hoje dica onde está o Ono Vamo que vamo O povo da Providência Vem de bate-bola, de gorila, de carrasco Aponta os irmãozinho, isso pra mim é um esculacho É, Macrano, telefone, não para, tem mais um Alô, quem tá falando? É, Bemelinho, Catarina Meu nome é Bemelinho, manda o seu alô com a foca geral Vamo convocar todo o complexo hoje do lado do ar Jardim, Catarina, Cidade Caçador Ter o general pro Itaúna hoje, hein Demorou então, não vai ficar pequeno Aí, vamo mandar alô pros amigos então Aham, rapidinho, rapidinho Vamo mandar alô pra Nilce, Marcelo, Lindo Parque Pra Marquês, Gentila, Furinho, que trabalhou comigo, entendeu? Ah E pai general do complexo, Catarina, valeu? Tá beleza então, sem dúvida nenhuma, a gente espera, rapaziada Vamo de boa 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 Quero ver se todo mundo tá ligado no pau Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir você também E tenta, e tenta, e tenta, e tenta bater de frente Não adianta, amigo Não adianta, amigo Esse é o bonde Esse é o bonde Esse é o bonde Esse é o bonde da semente E o melona 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 Da formiga E do moro Do morel Santa Marta União Pureza e fé Pra justiça e liberdade Assim nossa família É Vila, vila Operário Complexo Cidade alta Jacaré Boa Estranho 3, 4 Tramute Com o batom Tramute Com o batom A Bruxa Super Super Banda Complexo 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 Do morel Uma uva Tá o mel No bairro da Tijuca Na rua São Miguel Uma uva Uma uva Tá o mel Uma uva, uma uva, uma uva, uma uva tá o mel Uma uva, uma uva, uma uva, uma uva tá o mel Complexo do Borel, uma uva tá o mel Complexo do Borel, uma uva tá o mel Tem mais um pra entrar na linha e falar, alô Vou convocar a união de Piratininga hoje pra união de Itaúra Devolou, 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 ele tá esperando, vai lá Provoca aí, mané Piratininga, Canissão, Lagoa, O Areal Um alô pra Juninho, maluco do Galagoa E Marcelo do Jeio do Mato, vão me batir de mula hoje Aê, escuta a mesa aqui O que é a canta galo, bote do CDD Pilar Lote 15, eu vou, eu tô tendê O que é a canta galo, bote do CDD Pilar Lote 15, eu vou, eu tô tendê Pilar Lote 15, eu vou, eu tô tendê Tundê, mo, 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 Tundê, mo Vamos lá! É o Bastard... Vamo lá! É o Bastard... Vamo lá! Bom dia, ô. Fala aí, cupa! É, aqui que eu tô falando, o Felipe da Chota de Ipanema, mané. Demorou, mané. Colocar de Ipanema, Cota Galo pro Santamaro. Ah, isso já é a história, pra quem tá vocês, hein. Vamos lá! Vamo lá! A bruxa super malvada. A bruxa super malvada. A rede é a tradição. Como é que todos gostam? Vila polícia, tuba, sol da chuca e tá na moda. A rede é a tradição. A rede é a tradição.